E agora nós vamos falar de dívida. Dívida com cartão de crédito. Quem nunca ficou com orçamento apertado por não conseguir controlar as compras com cartão? Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil revelou que 25% dos usuários de cartão de crédito encerraram 2018 no rotativo. A Maria Lúcia admite, já se endividou por causa do cartão de crédito. Nossa, entrei numa dívida daquela, precisei pegar até empréstimo. Agora me conta, o que faz você se endividar tanto com cartão de crédito? Comprar muito, sem limite. Eusa admite que gosta de comprar e também já passou aperto por causa do cartão de crédito. Para me endividar passou só um dia, mas para me pagar eu tinha que passar 5 meses para me conseguir pagar o cartão. Eu tinha que pegar um empréstimo para pagar o cartão, do próprio cartão para pagar, mas agora eu aprendi. E olha na carteira dela a quantidade de cartões. Ela disse que usa todos, mas aprendeu a lição depois do aperto. Agora eu aprendi a me contrariar. Compro só no limite, estou sempre pagando tudo certinho para não se endividar. Em meio ao cenário da inadimplência e do desemprego, o consumidor brasileiro tem enfrentado dificuldades para quitar a fatura do cartão, considerado o instrumento de crédito mais usado em dezembro de 2018. As maquininhas se tornaram essenciais por todo tipo de comércio. A gente trabalha com dinheiro e com cartão, que é um benefício para o cliente, porque se ele não tiver o dinheiro naquele momento, aqui ele pode estar utilizando o cartão, passando e levando a mercadoria que ele deseja. Hoje em dia, se a gente não estiver trabalhando com a maquininha, a gente deixa até de vender. A concorrência hoje é grande, né? Obrigado, hein? Olha só, é verdade que o cartão de crédito agiliza e muito a vida da gente na hora da compra. Só que a gente tem que se lembrar o seguinte, que o dinheiro passado aqui, ele já vai estar comprometido para o mês que vem. E uma pesquisa do SPC Brasil revelou que 25% dos usuários do cartão de crédito entraram no rotativo no final de 2018. Entrar no rotativo é não ter capacidade de pagar as suas contas. Então, quando você entrou no rotativo, você perdeu o controle das suas finanças, perdeu o controle das suas contas. Você deixou de fazer seu controle financeiro e você está gastando mais do que você pode pagar. Segundo esse especialista em finanças, o cartão de crédito é um bom recurso, desde que utilizado da maneira correta. Um dos grandes problemas é o parcelamento. As pessoas parcelam em 4, 5, 10, 12 parcelas ao mês. Então, imagina, 12 parcelas, eu não lembro o que eu comprei ano passado, eu estou pagando esse ano ainda. Se a pessoa não tiver um controle específico para poder saber que ainda tem aquela parcela para ela pagar, ela vai fugir do seu orçamento, fugindo do orçamento, ela vai entrar no pagamento de juros. O consultor explica que não é aconselhável o pagamento do valor mínimo devido aos juros, que faz com que você acabe adquirindo uma dívida ainda maior e dá uma dica da regra de como controlar o seu orçamento. Por onde começar a resolver suas finanças? Descobrindo aquilo que você tem que pagar, colocando na ponta do papel todas as suas despesas. E eu vou demonstrar um exemplo aqui que ele é muito importante para as pessoas. Eu pego uma folha de caderno, risco algumas colunas e coloco a conta do cartão de crédito e os meses. Então, eu fui lá na loja A. Na loja A, eu fiz uma compra hoje, em fevereiro, e vou pagar em 4 parcelas de R$ 90,00. Então, eu sei que em março eu pago R$ 90,00, abril eu pago R$ 90,00, maio eu pago R$ 90,00 e julho eu pago também R$ 90,00. Na loja B, eu já fui e fiz outra conta para pagar em 2 vezes. Então, eu comprei hoje para pagar R$ 200,00 em março e R$ 200,00 em abril. Na loja C, eu fiz outra conta que vou pagar em 6 parcelas. Então, eu teria aqui R$ 100,00 aqui, R$ 100,00 aqui, R$ 100,00 aqui e R$ 100,00 aqui. E eu teria mais 2 meses com R$ 100,00. O que é importante para a pessoa fazendo esse controle? Quando ela chegar em março, ela vai saber que o total da dívida dela com o cartão, ela já tem programado R$ 390,00. Então, fazendo esse controle, a pessoa consegue saber nos meses seguintes o que já está comprometido no orçamento dela.